Nesse sábado, os corações dos adeptos sportinguistas bateram mais forte com uma exibição dominante do seu Amafra. Olá adepto sportinguista, bem-vindo, subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club. O Sporting, comandado por Ruben Amorim, entrou em campo na Academia de Alcochete para um jogo de preparação contra o Amafra e não deixou margem para dúvidas, vencendo por 4 a 0. Foi uma manhã gloriosa para os Leões e um vislumbre do que pode estar por vir na temporada. A partida teve um significado especial, pois aconteceu durante uma pausa no campeonato devido aos compromissos das seleções. Como muitos dos seus talentosos jogadores, o Sporting mostrou sua força e profundidade de plantel ao enfrentar o Amafra, uma equipe que compete no segundo escalão do futebol português. Mesmo com algumas ausências notáveis devido aos compromissos internacionais, o treinador Ruben Amorim conseguiu montar uma equipe motivada, pronta para brilhar. A Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, estava cheia de energia e entusiasmo. Crie 16 mil projetos com planos passo a passo, mesmo que não tenha um grande ateliê ou ferramentas caras. Aprenda a fazer projetos de marcenaria com planos pré-feitos, completos com instruções detalhadas e desenhos. Imagine dar vida a qualquer projeto que tenha sonhado, de forma fácil, rápida e sem complicações. Tenha acesso aos melhores projetos e ganhe dinheiro ao criar projetos personalizados de forma fácil e profissional, com técnicas que abrangem todos os tipos de projetos, grandes e pequenos. Deixei o link para o site oficial fixado nos comentários. Aproveite e obtenha 4 bónus exclusivos agora mesmo. No campo, o Sporting demonstrou uma classe incrível. Os golos fluíram, e a defesa mostrou solidez e organização. O destaque da partida foi a performance impecável de alguns jogadores, que mostraram a sua qualidade. Um exemplo disso foi o capitão Sebastián Coates, que treinou arduamente e liderou a equipa no relevado, inspirando todos com a sua dedicação. Infelizmente, nem tudo foi perfeito. Jeremia ST Just estava ausente devido à lesão e continuou a sua recuperação no departamento médico do Sporting. No entanto, a equipa está unida e determinada a superar os obstáculos que possam surgir ao longo da temporada. Enquanto os adeptos aguardam ansiosamente o regresso do campeonato, o jogo contra o Mafra serviu como um lembrete do que faz o Sporting tão especial. A paixão dos adeptos, a qualidade dos jogadores e o compromisso da equipa técnica são ingredientes que prometem uma temporada emocionante. Portanto, querido adepto Sportinguista, continua a apoiar o Sporting com toda a força. Subscreva este canal e ative o sino das notificações para se manter atualizado com as principais notícias do nosso glorioso Sporting Clube. Os melhores momentos ainda estão por vir, e o Leão está afamindo por mais vitórias e conquistas. O Sporting está mais forte do que nunca, pronto para enfrentar qualquer desafio que surja no caminho. Viva o Sporting!